Yo amigos, saiu 3 asas de graça no Roblox, uma de bronze, uma prata e uma de ouro, e sinceramente, se eu fosse você, eu pegaria elas, até porque é muito fácil de tá pegando, saiu 3 novos itens grátis aqui no Roblox, vocês vão pesquisar por esse mapa aqui, chanceverse, vamos dar um enter, e é esse primeiro mapa aqui mano, o GC grátis chanceverse, então vamos tá entrando nele aqui pra tá pegando esses itens que tão muito top galera, essas três asas estão bem bacana mano, entramos aqui no mapa, vocês vão seguir reto aqui mano, em direção a essas cabaninhas que tem aqui beleza, essas barraquinhas mano, que vai tá lá o primeiro item velho, então bora tá correndo aqui rapidão aqui mano, lembrando galera, você não é inscrito já se inscreve aí, bora bater a meta de 100 mil inscritos beleza, não esquece de deixar o likezão aí mano, vai tá colocando a meta aí de 5 mil likes nesse vídeo mano, então vou tá vendo a força de vocês aí, já deixa aquele likezão aí galera, vocês vão entrar aqui nessa cabana aqui azul, vão vir aqui por trás aqui mano, atrás dessas árvores desse presente, e vocês vão entrar dentro desse presente aqui beleza, coloca em primeira pessoa aí ó, vamos interagir aqui com esse presentinho, e pronto galera, vamos teletransportar aqui pra essa sala aqui mano, e bora tá pegando aqui a primeira negócio dourada ali mano, a primeira borboleta dourada, olha a gente pegou aqui o item mano, que é a asa de bronze cara, agora a gente já pode tá saindo daqui mano, cadê? Aqui ó, Joey, mano, a sensibilidade a minha câmera tá muito alta galera, beleza, voltamos aqui pras cabanas, vocês vão tá vindo aqui nessa direção aqui galera, segue esse mesmo caminho que eu tô fazendo, que vai dar bom, beleza, ó, vocês tão vendo que tem aquele portalzinho ali mano, então bora tá chegando nesse portal aqui do aeroporto, airport boulevard, beleza, bora tá entrando aqui então mano, bom, chegamos aqui no mapa, não tô esperando nem carregar, já tô começando o vídeo já mano, então beleza, ó, vocês spawnaram aqui né, deixa eu diminuir aqui ó, a sensibilidade mano, tá muito alta cara, tá virando tá chegando muito rápido, então beleza galera, vocês entraram aqui no mapa mano, vocês vão virar aqui ó, aqui bem aqui atrás vai ter esse caminhozinho, então bora tá colocando aqui o nosso cartizão, vamos ver, tá demorando um pouco, beleza, bora pegar o cartizão então galera, e vamos tá vindo aqui atrás, beleza, que aqui vai tá o item mano, aqui nesse dinossauro, ó, vocês vão tá vindo aqui nessa rotatória aqui mano, passou o dinossauro rotatória, clica em sair aqui mano, aqui dentro da pedra galera ó, vocês vão passar aqui dentro, beleza, aqui vai tá a segunda borboleta dourada, pegamos aqui mano, agora vamos pegar a terceira, quando você pega a terceira que você ganha o item, quando você pega 5 borboleta você ganha o último, beleza, bora tá pegando aí mano, a terceira borboleta cara, esse cartiz demora um pouco pra aparecer mano, mas beleza ó, tá com o cartizão aqui no meio da água mesmo, bora meter o pé daqui então ó, entrou aqui na água galera, desce aqui embaixo, interage aqui com essa estrelinha mano, interagiu com a estrelinha, vocês vão tá aparecendo nesse labirinto, esse labirinto é só vocês seguirem o mesmo caminho que eu tô fazendo, vai dar GG aí cara, só segue a caldo drago aí mano, pra vocês não ficarem perdidos velho, ó, só fazer aqui na maciota aqui galera, ó, de boa mano, bem rapidão aqui galera, opa, fui no caminho errado aqui hein cara, mas beleza, ó, vai por esse caminho aqui ó, apareceu na escuridão aqui, vira esquerda, beleza, apareceu na sombra ali no escuro, pronto, GG galera, olha só, bom, aqui tá a terceira borboleta mano, bora tá pegando aqui, pegamos aqui a asa prata velho, a silver mano, muito top beleza, então bora tá saindo aqui do aeroporto, bom galera, vocês saíram do aeroporto, vocês vão tá vindo aqui mano, ó, vamos ver aqui ó, nessa torre aqui beleza, bora tá seguindo aqui nessa torre aqui então, e agora vocês tem que fazer um parkourzinho aí beleza, um hobby mano, então bora tá subindo aqui, escalando aqui, essas galhas, essas folhas aí mano, agora é só vocês tá pulando aí na nuvem, só que é um pouquinho bugado como vocês viram, vou tá fazendo de novo aí cara, ó, só vai de boa aí mano, tá demorando aqui velho, beleza galera, ó, tem hora que dá esse salto muito louco mano, muito alto, tem hora que buga aí galera, tome cuidado aí mano, olha só, tem uma bugadinha aqui mano, meu Deus cara, espera dar aquele pulão brabo, ó, tá pra ir mano, ó, de boa, tranquilo galera, ó, sem muito problema, sem muito, de boa mano, ó, chegamos aqui em cima, pegamos aqui a quarta borboleta dourada, e a última vocês vão tá vindo aqui ó, nesse negócio de localização, e vão tá vindo aqui em terminal 3, vamos teletransportar pra lá então mano, beleza, tá carregando aqui velho, pronto, aparecemos aqui, e é o seguinte, vocês vão tá vindo aqui na escada rolante, ó, não espera nem carregar, já pode ir mano, precisa esperar carregar não cara, beleza, subimos aqui a escada rolante ó, vocês vão vir aqui atrás desses arbustos daqui mano, essas folhas aqui ó, vai, tô indo no lugar errado aqui mano, é bem aqui ó, beleza galera, aqui tá a última borboleta dourada mano, agora a gente já tá pegando aqui o último item, mano, tem um cara aqui, ah, funcionou cara, beleza, olha só mano, pegamos aqui a asa dourada, beleza, bom galera, foi bem fácil de tá pegando esses itens aqui mano, agora vou tá mostrando pra vocês ele lá no meu inventário cara, beleza, estamos aqui no nosso inventário, já apareceu aqui mano, beleza, já apareceu aqui em costas já galera, e olha só mano, essas três asas aqui, muito top galera, é umas asas futurísticas aí, muito louca mano, cara, lembra até um pouco Homem-Aranha mano, que tem um vilão lá que usa umas asas muito doida lá galera, então beleza galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e não se esquece de deixar aquele likezão mano, bora bater a meta de 5 mil likes, e também tem a meta de 100 mil inscritos, beleza, então já se inscreve aí, e manda esse vídeo pros seus amigos pra eles tá pegando essa asa aqui, tá muito bonita galera, bom, vou ficando por aqui, valeu, falou e é nóis! Tchau, tchau, tchau!